Na oração que diz a terra, a terra Que é Deus que a quem está o cuidado dado Pregue que a vida é emprestado Estado, mistérios mil que diz em terra, em terra Quem não cuida de sequer terra, erra Que o alto rei cura famado, amado É quem lhe assiste ao desvelado, lado Da morte ao ar não desaferra, a ferra Quem do mundo a mortal loucura, cura A vontade de Deus agrada, agrada Firmalha a vida em atadura, cura Ó voz zelosa aqui dobrada, brada Já sei que a flor da formosura, usura Será no fim dessa jornada A terra Que é Deus que a quem está o cuidado dado Pregue que a vida é emprestado Estado, mistérios mil que diz em terra, em terra Quem não cuida de sequer terra, terra Que o alto rei cura famado, amado É quem lhe assiste ao desvelado, lado Da morte ao ar não desaferra, a ferra Quem do mundo a mortal loucura, cura A vontade de Deus agrada, agrada E malha a vida em atadura, cura Ó voz zelosa aqui dobrada, brada Já sei que a flor da formosura, usura Será no fim dessa jornada Ainda não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri